A vida que valeu a pena ser vivida, um verdadeiro herói da vida real, não foi e não será o único. Temos essa convicção, mas para definir o que o nosso pai Edmilson representou para nós, sua família, julgamos que a expressão mais adequada é exatamente essa, a de um verdadeiro herói. Evidentemente não na concepção corriqueira, como todos a entendem, né? Ou seja, de alguém dotado de superpoderes e que por esse motivo consegue se destacar dos demais. Mas ao contrário, a de um homem, esposo, pai, avô, que mesmo com as inúmeras dificuldades e limitações que a vida lhe reservou, conseguiu cumprir com a sua missão terrena de um modo tão sublime, a ponto de nos proporcionar a oportunidade de afirmar em público que valeu a pena. Com certeza, aí se encontram os verdadeiros motivos de ser reconhecido por nós como um herói. Valeu a pena, pai, quando o Senhor restituiu o sorriso nos lábios de nossa mãe, dando-lhe a alegria de novamente constituir uma família, assumiu a paternidade do menino Joíldo como verdadeiramente seu filho. Isso mesmo, nos anos seguintes, o Senhor foi pai outras vezes, mas dedicou a todos carinho, atenção e amor, sem fazer acepção. Valeu a pena, pai, quando o Senhor trabalhou de sol a sol para nos alimentar e nos proporcionar uma vida digna, sem grandes luxos, mas que não deixassem nada a desejar. Valeram apenas as suas lições, e não foram poucas. Por exemplo, a de que devíamos viver com aquilo que o suor de nosso rosto nos proporcionasse. E para isso, nos ensinou uma primeira profissão, pois nos levou para ajudá-lo nos trabalhos em fábricas têxteis. Entretanto, destacava sempre que aquilo seria uma necessidade momentânea e que o estudo deveria ser prioridade em nossas vidas. Dizia-nos sempre que a vida lhe impôs obrigações logo cedo, motivo que o impediu de frequentar a escola, mas para nós, se dependesse dele, a educação seria importante a ponto de sempre nos incentivar ao estudo. Valeu a pena, pai, quando o Senhor demonstrou em atos que a atenção ao outro era importante e nos enriquece enquanto doador. Como se preocupava com o próximo, demonstrava isso de maneira tão visível, se estava bem, se algo lhe faltava, era alguém especialista em querer ajudar o outro no que fosse necessário. Pois é, pai, seus filhos cresceram com a sua valiosa ajuda e como valeu a pena, pois vieram para o nosso convívio familiar suas noras, genros e por meio dele o Senhor teve a alegria de ser avô de Anne, Yasmin, Davi, Levi, Lucas, Agnes, recentemente Maria Alice e Sofia, a quem ele tinha, Stephanie, como filha. O Senhor estará presente entre nós e será conhecido por eles, pois perpetuaremos em nossos atos o seu jeito simples de ser e os seus ensinamentos. A sua vida para nós foi um verdadeiro aprendizado até os seus últimos momentos, nos anos finais, mesmo acometido pelos vários AVCs, o Senhor lutou bravamente contra as enfermidades, como quem nos dizia que não devemos desistir, pois a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu. Mas, como chega para todos, o seu término aconteceu e por esse motivo queremos pedir a Deus forças para continuar a nossa missão de cada um de nós, tendo a difícil necessidade de conviver com a saudade e o vazio que a sua ausência nos deixou. Mas, como Deus sabe de todas as coisas, entendemos que foi no momento dele. Resta-nos, portanto, agradecer a Deus pela dádiva de tê-lo como pai, como guardião de nossa família e por intercessão e por intercessão de Maria, nossa mãe dos aflitos, o Senhor seja acolhido na morada eterna e habite, como diz o salmista, nos prados verdejantes junto de Deus. A nós resta continuar por aqui com a sua lembrança diária e tentando colocar em prática as suas lições para que ao final de nossas jornadas, os nossos filhos e netos possam repetir como nós fazemos hoje e reforçamos em forma de música. Pai, a sua vida valeu a pena ser vivida. Pai, tô aqui pra dizer que valeu, olha o quanto o seu filho cresceu, pai, olha o seu som aqui. Filho, eu às vezes nem sei se mereço, mesmo assim todo dia agradeço a magia de te ver sorrir. Pai, tô deixando de ser um menino, mas não quero que o meu destino venha nos distanciar. filho, não importa o meu destino vá, saiba que o amor de pai sempre irá te acompanhar. que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muito jamais vai nascer. que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final transformando o sonho em vida real vida que a gente só tem que viver. pai, sua voz hoje é minha voz tem um elo de paz entre nós e nada poderá romper. filho, nesse mundo azul que é tão seu hoje tem um pai que compreendeu o amor quando te viu nascer. pai, você é o meu grande amigo quando você conversa comigo me sinto seguro e melhor. filho, pode apostar na vida com a fé que por Deus todo homem já é uma luz a brilhar por si só. Que bom que Deus fez e nós dois mais do que pai e filho permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muito jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final transformando o sonho em vida real, vida que a gente só tem que viver. Que bom que Deus fez e nós dois mais do que pai e filho permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muito jamais vai nascer. que bom que Deus deu pra esse filme lindo final transformando o sonho em vida real vida que a gente só tem que viver. pai. 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 A CIDADE NO BRASIL